Olá pessoas, eu vou mostrar pra vocês agora esse pianinho eletrônico. Aqui está o circuito, é um CI555, um módulo estável, o potenciômetro ele ajusta o tom, e aqui são as teclas, e isso daqui eu vou ligar aqui, então a gente tem todas as notas aqui, claro que quando eu colocar o push bottom vai ficar muito mais fácil de tocar, porque aqui eu estou usando só o fio. Então... Legal né? Então agora eu vou para a montagem. Vamos ao final do processo! Isso aí ... André O que é isso? O que é isso? O que é isso?